Olá amigos, começando mais um vídeo na Central dos Videntes, vou rodar para vocês previsões impactantes e novas da nossa querida astróloga Marici Vogel. Previsões astrológicas que vão dar o que falar não só para o Brasil como para todo mundo. Peço que assistam até o final e roda o vídeo aí. Mas vocês vão gostar dessa live, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Muito bem, vamos chegando, vamos sentando. É o seguinte, dia 20 de abril, Júpiter fará a conjunção Urano em torno do grau 21. Eu vou explicar o Beabá. O que é uma conjunção? Conjunção são dois planetas que estão no céu, no mesmo tempo e no mesmo local. Isso chama-se conjunção. Imagina quando dá meio-dia. Boa noite. Quando dá meio-dia, os dois ponteiros do relógio estão um em cima do outro. Isso é uma conjunção. Pensa que é que é meio-dia. E aí, o que que acontece com esses dois planetas, Júpiter e Urano? Eles vão se fundir. Então, sabemos que Urano é um planeta da revolução, das mudanças. Vira o tabuleiro, as peças caem. E Júpiter, o que que ele faz? Júpiter é a propósito maior, sorte, proteção. Então, são dois planetas muito diferentes. Júpiter, chamado de Zeus, né? Ele, na verdade, fazia uma tapeçaria. Como assim uma tapeçaria? Ele pegava os fios diferentes cores e ia tecendo. E o que que acontece? Na astrologia, a gente tem uma tapeçaria também, porque a gente vai pegando, né? Através de Júpiter, todas as personalidades, características, atitudes diferentes dos planetas, tá? Então, se celebra a diversidade planetária no seu mapa também. Então, monotonia a gente nunca vai ter. Aí, o que que acontece? Júpiter, ele honra o planeta. Júpiter é o planeta da integração. Ele traz, vamos dizer, ele tenta integrar diferentes facetas do outro planeta, né? O urano é volátil. O urano é revolução, o urano é mudança, o urano é radical. Júpiter procura o significado na revolução, na mudança. Ele olha os prós e os contras da revolução e da mudança e administrará cinto mútuo, né? Júpiter é o planeta da reforma. Ele governa também, né? As instituições governamentais, as autoridades podem mudar, porque Júpiter rege as instituições governamentais também. Nova ordem. Sabemos que Júpiter rege também a justiça, o judiciário. Todo mundo sabe. Então, se existe uma empresa, se existe um governo, se existe um relacionamento, ele será analisado como ele funcionava no passado e o que que pode ser preservado ou reabilitado para essa reforma ou tem que jogar fora. Então, Júpiter vai tentar não ter uma reforma, uma mudança dramática, mas vamos entender que Júpiter... Outra coisa. Falei do meio-dia. Os dois ponteiros estão lá, né? Você sabe que é uma conjunção. Quando dá meia-noite, os dois ponteiros... Boa noite aí. Meia-noite, os dois ponteiros estão juntos de novo. Mas, o que que acontece a meia-noite? Acabou o dia. É o fim de um dia. É o início de outro. Então, a conjunção, o que que ela traz? Final de algo, início de outro. Gostaram? Então, esta energia está no mundo de mudança, de reforma, de revolução. Já começou um monte de passeata por aí. Só que assim, touro é um signo da paz. Ele até fala, vou colocar a fronteira aí porque eu não quero briga. Touro não quer brigar. Mas, existe muito estresse, muita ansiedade. E cada um de vocês terá Júpiter e Urano ativando uma parte do seu mapa. Aliás, a semana passada e essa semana é assim. Ai, Maricê, eu estou muito ansioso, eu estou muito estressado. É o que eu escuto, seja de onde for. Estou estressado, estou ansioso, estou sem dormir. Está assim. Então, Júpiter, conjunção, Urano e Touro vai responder a essas mudanças e ver se dá para reabilitar, remodelar, em vez de jogar tudo fora. Então, seja o seu relacionamento, seja a sua amizade, seja o seu trabalho. Vê se você vai poder, ou se você quer mudar de casa. Mas, não seja assim, não joga tudo fora, não seja tão radical. É mais ou menos isso. Então, Júpiter, conjunção, Urano vai trazer o fim de um período, presta atenção, que começou em janeiro de 2021. Você para e pensa. O que aconteceu em janeiro de 2021? Para você que é touro, leão, escorpião e aquário. Tanto sol quanto ascendente. Touro, leão, aquário, escorpião. Por que esses signos são os mais empatados? Porque em janeiro de 2021, Júpiter estava em aquário, quadrando Urano em touro. E a quadratura, a gente sabe que é um combate. A quadratura é um braço de ferro, né? Então, foi muito estressante para quem é desses quatro signos fixos, tá? Mas, agora, dia 20 de abril, Júpiter está com Jusão Urano, não em quadratura. Então, você vai encontrar a resolução que começou lá em janeiro de 2021. 2021, tá? Espera. Boa noite. Então, o que eu digo aqui? Os conflitos são negociados. Conjunções são expressão da energia. Então, existe uma necessidade de começar, né? Uma outra coisa. Dia 19 de abril, pois é, Marte em peixes faz cestil Júpiter Urano em touro. A conjunção ainda não está exata, mas já existe Marte em peixes fazendo cestil Júpiter Urano em touro. Por que é importante? Porque Marte está no signo de peixes. Peixes é regido por Júpiter. Então, a gente vai poder conduzir essas mudanças de modo construtivo, não destrutivo. Esse cestil, eu acho muito importante para determinados signos. E aí você vai perguntar, como que você está experienciando os conflitos, a discriminação e o avanço na sua vida? Como que você está experienciando? Então, eu vou dizer signo por signo. Mas antes disso, eu vou falar um pouco mais do que é Júpiter. Júpiter é exagerado. Sim. Então, quando Júpiter está com Urano, existe uma concentração de convicções, crenças, ideias poderosas. As pessoas se comportam de maneira até muito radical. Urano modifica Júpiter e Júpiter modifica Urano. Então, por isso que a corda às vezes estoura. O que que Júpiter é? Idealista. E Urano é das convicções. Então, a gente tem convicções idealistas. Eu vou dar um exemplo para vocês. A última vez que Júpiter fez conjunção Urano foi em 1941. Júpiter é conjunção Urano em todo, né? Porque cada 14 anos Júpiter faz conjunção Urano. Então, o que que aconteceu em 1941? Todo mundo sabe. Guerra. Mas eu vou falar sobre Rudolf Hess. Ele era o braço direito de Hitler. Ele estava com 47 anos. E ele sabia que Hitler invadia a Rússia. E, na verdade, tem gente que fala que Hitler adorava astrólogos. Não, quem adorava astrólogos era o Rudolf Hess. E ele estava vendo um monte de erros. E os astrólogos falaram para ele. Olha, você não pode ter todo mundo de inimigo. Por que que... Olha a ideia que deram para o Rudolf Hess. Vai para a Inglaterra e faz... Tenta fazer a paz com o Churchill. Ele escutou o astrólogo, né? Então, ele chegou na Escócia, né? Chegou na Escócia, dois dias antes da conjunção Júpiter-Urano. Ele chegou lá e queria falar com o Churchill. O que que vocês acham que aconteceu com ele? Foi preso na hora. E ficou lá preso. Churchill, óbvio que não recebeu ele. E ele acabou se matando na cadeia. Pois é. Só para vocês verem, eu estou dando um exemplo de Júpiter-Conjução-Urano em Touro, que aconteceu em 1941. Porque isso vai repetir só agora. Júpiter-Conjução-Urano em Touro. Tá bom? Outra coisa. Vocês têm que entender o que que aconteceu quando Júpiter... Temos avanços da tecnologia. Por exemplo, o iPad foi criado com Júpiter-Conjução-Urano. Dia 3 de abril de 2010, o iPad foi criado. E Júpiter estava a conjunção-Urano. Em outro signo. E o gozado é que em fevereiro, 2 de fevereiro desse ano, a Apple lançou o Vision Pro. Júpiter já estava se aproximando de Urano. Não estava a conjunção. Outra coisa que vocês têm que saber. Júpiter também significa perdão. Pois é. Quem que você vai perdoar? Quem? Mas é uma onda de perdão. E vamos ver se a justiça irá perdoar determinadas pessoas. Não é? Perdão. Júpiter é perdão. Agora, o perdão drástico que alivia a pessoa. Já está acontecendo nos Estados Unidos o perdão das dívidas com as universidades. Não é? Muita gente que tinha dívida com a universidade já está... Não precisa mais ficar pagando o resto da vida a faculdade. Né? Então, que mais que... Ah! Quem nasceu em 1941, que eu achei que era uma pessoa de importância. Júpiter, Conjunção, Urano e Touro. Bob Dylan. Ele nasceu em maio de 1941. Então, assim, o que acontece? As pessoas que nascem com Júpiter, Conjunção, Urano, elas mudam de script na vida delas. A Jennifer Lopes nasceu em 83. E ela tem Júpiter, Conjunção, Urano e Libra. E tem muita gente que não gosta dela. Bom, eu também coloquei Júpiter, Conjunção, Urano, foi quando o homem pisou na Lua. Ele pisou. Não tem nada dessa conversa que não pisou. Ele pisou, sim. O festival de Woodstock foi Júpiter, Conjunção, Urano. Eu acredito que vai acontecer uma aprovação jurídica da criptomoeda. Porque, no momento, ainda não está muito legislada a criptomoeda. Eu acredito que vai ser positivo para regularizar a criptomoeda. Tá? Bom, o que mais que eu tinha para dizer? Peraí, eu tenho que voltar. Então, agora, vamos falar do signo. Se você é Ares ou Ascendente Ares. Se você é Ares ou Ascendente Ares, você está muito estressado, muito preocupado com dinheiro. E assim, ou você quer mudar de direção financeira e não sabe qual preço que você vai pagar. Então, você está no meio do caminho. Você está confuso. Como Marte está em Peixes, traz muita indecisão para Ares. Ele não acha que ele está com controle da vida dele. Se você é Ares ou Ascendente Ares. Então, pegue essa energia e coloque nas suas finanças. Só que agora, você tem compromissos financeiros para se segurar. Até daqui seis meses, quando você vai descobrir um trabalho, uma decisão financeira melhor. Então, entenda que a Ares está com preocupação financeira. Eu estou tentando, se eu for ler tudo que está falando. Então, Ariano está estressado. Eu sei que está, mas não toma nenhuma decisão nos próximos seis meses. Porque vocês tiveram o eclipse, vocês estão com Marte em Peixes, que não favorece vocês. Está certo? Pensa que daqui seis meses, Ariano e Ascendente Ares, a sua vida vai estar diferente. Está certo? Pera, vou falar de signo por signo, se vocês me deixarem. Touro, vocês estão tendo problema com autoridade, chefia, que determina, sabe, querer fazer mais autoridade e mostrar? Eu sou o chefe. Então, você está questionando a habilidade dessa pessoa. E essa pessoa está te provocando, você que é Toro, Ascendente Toro. Então, você, nesse período, a sua força é em não reagir. Não reaja, Toro. Não demonstre que você está com raiva. Não importa o quanto você for provocado. Quanto mais de controle você se manter, mais o chefe, a autoridade vai se diminuindo. Perde um momento. Então, mais tarde, você pode até ficar no lugar do seu chefe, sabia? Toro, Ascendente Toro. Então, você pode ter um grande avanço. É isso para Toro e Ascendente Toro. Tenho paciência, eu vou chegar em Libra, mas eu estou em Toro, gente. Por favor. Muito bem. Gêmeos. Você está ocupando uma fase boa, gêmeos. Você está colhendo os frutos do seu trabalho. Mas, assim, essa conjunção Júpiter-Urano-Toro faz você sair dessa posição que você estava, ou você estava, vamos dizer, no lugar do teu chefe, cobrindo uma posição temporária, ou você já atingiu o topo da pirâmide e não tem mais nada para te estimular. Então, você está num momento assim. Não desistir. Ou, por exemplo, você aposentou. Se aposentou, gêmeos, Ascendente Gêmeos. Mas, você quer outra coisa. Então, a energia pede para você fazer algo novo. Você está pronto para uma nova jornada. Gêmeos, Ascendente Gêmeos. O que você fez é passado. Você tem que refazer algo novo, algo fresco. E abrir mão de certas coisas. E os gêmeos? Bom, câncer. O eclipse pegou câncer pesado. Por quê? O eclipse, os planetas que estão no eclipse, é só o Lua e Terra. Então, tanto o câncer quanto o leão é sempre impactado por um eclipse. Ok? Então, você, cânceriano, o eclipse de 8 de abril foi muito impactante. Vocês estão com decisões importantes, decisões urgentes que vocês têm que fazer. Mas, ao mesmo tempo, você não tem muita clareza para onde você está indo. Você pode terminar algo. E você quer iniciar imediatamente alguma coisa. Essa energia do eclipse foi muito poderosa, mas está no escuro. Você sente, mas você não enxerga. Mas o caranguejo, câncer, é o único signo que caminha no escuro. Você sabia? Olha o caranguejo. Ele caminha no escuro, sem problema. Como Marte está em peixes, fazendo-se estilo Júpiter Urano em touro, tenha fé, câncer. O mais importante que o céu está pedindo para você, câncer, ascendente câncer, é ter fé. Acreditar que você está no caminho, que as suas ações vão produzir segurança, mas você precisa ter fé. Você removerá os obstáculos da sua fé. Então, confia e honra a sua fé. Olha lá, você que é leão, ascendente câncer, você está empatado duplamente pelos eclipses, porque eclipse é sol, lua e terra. Então, vou falar agora se você é leão ou ascendente leão. O eclipse também é a mesma coisa que foi para câncer, porque é o sol. Só que a energia é um pouco diferente, porque a ideia de instinto, de seguir o seu coração, ou seguir o seu olhar, o leonino não é muito de instinto. Ele gosta de ver, aí ele segue, mas ele precisa ver. Então, ele vai saber, na verdade, para leão é tudo carreira. Será que você investiu certo na sua carreira? Será que você já não sacrificou muito de não ver a sua família e ficar trabalhando? Será que esse preço está valendo? Porque uma carreira a gente tem que investir muito da gente. Então, é o momento de se perguntar, sem amargura, sem raiva, será que está valendo a pena? Ou eu vou roubar com essas restrições? Não estou satisfeito, estão me prometendo um monte de coisa, não vai acontecer. E aí, sol é o único planeta que é uma estrela. Seja verdadeiro com você, leonino. Leão tem um alto valor para a sua individualidade. E a individualidade dos outros também é importante. Então, leão, é tempo de mudar de caminho, de estrada. Nos próximos seis meses, você saberá. A sua estrela vai te guiar para onde você deseja dentro de seis meses. Tá bom, leão? Gostou? Que bom. Virgem. Viagem à longa distância. Virgem não gosta muito de viajar à longa distância. Eles gostam da rotina deles, né? Mas Júpiter, conjunção, urano, está pedindo, o céu está pedindo para a virgem, ascendente virgem, viajar. Não é visitar a tia em outra cidade, não. É viajar para lugares que você não é familiar. Pode ser um impulso? Pode. Pode ser uma compulsão? Pode. Mas é uma oportunidade de viajar para longe. E essa conjunção vai te abrir os horizontes. Então, toda essa rotina, todo esse que você tem, você vai dar um tempo, uma pausa para essa rotina. Tente algo novo viajando. Novas oportunidades podem surgir nessa viagem. Você conhece gente diferente. Então, eu acho que é como novos pastos verdes podem acontecer aí. Alguém novo na sua vida, de repente, viaja, você conhece alguém afetivamente na viagem. Eu acho que é assim, você pode até começar um relacionamento afetivo longa distância. Então, você decide como você vai empregar os próximos seis meses, virgem. Eu não falo de perguntas, porque não dá. A internet oscilou? Boa noite. Então, Leonina, acabei de falar de leão. Já falei de virgem. Agora, eu vou falar de Libra. Libra está num momento difícil. Ah, eu vou até tomar água. Libra está num momento difícil, desde o eclipse, que houve 25 de março, o eclipse no grau 5 de Libra. Depois houve o eclipse em Ares. Libra está se sentindo assim, sem ajuda. É como falar, meu Deus, isso aqui não... Você que é libriano, você está sofrendo, né? Mas, até 24 de maio é que você vai estar assim, esquisito. Porque depois de 24 de maio, Júpiter entra em gêmeos. E aí, a energia do ar, que você é signo de ar, vai mudar e você vai ter esse apoio. Você agora está respirando sobre aparelhos, viu, Libra? Espera que eu vou falar Capricórnio. Mas que coisa? Estou falando de Libra. Olha. Por favor, né? Então, até Júpiter entrar em gêmeos, Libra está numa fase difícil. Por quê? É como se o outro, seja o teu sócio, a tua namorada, o teu marido, o teu chefe. Essa pessoa, a sua felicidade depende da outra pessoa. Entende? Pode ser até filho, cachorro, não importa. Então, é como se a sua felicidade, no momento, depende de como está o outro. Tá, Libra? Então, é o momento que você não tem opção, Libra. Você precisa esperar passar essa fase. E não se importa tanto com a pessoa, se a pessoa vai te largar, vai com Deus, se o teu chefe te mandar embora, você arruma outro emprego. Mas não, vamos dizer, você não tem controle. Você, Libra, está sem controle. É, mas eu também sou humana, né? Vocês acham que eu sou máquina? Então, eu não sei ocultar os comentários, desculpa. Então, sim, Libra. Você precisa, vamos dizer, ter esse período, que é até 24 de maio, que está difícil. É um mês e dez dias, vai. Ah, depois as coisas vão melhorar para Libra. Ficou claro? Libra, ascendente Libra. Escorpião está vivendo um momento fabuloso. É uma fase para escorpião, apesar de que você é emocional, mas escorpião não é emotivo como câncer em peixes, não. Escorpião é reservado, né? E essa conjunção, na verdade, Marte em peixes, cestil, júpiter, urano em touro, é maravilhoso para escorpião, ascendente escorpião. Se você quiser romance, você vai ter romance, mas você também pode ter uma fase também de diferente perspectiva da sua vida. Você pode se amar mais, mas é um período restaurador. E você, caso escorpião, você se apaixone, não fica achando, ah, eu vou me apaixonar, já vou me ferrar. Ah, não, dessa vez para escorpião vai dar certo, porque você está maduro, porque você está enxergando a realidade. Então, você não vai ter confronto com a pessoa amada, porque você está num período bom para novos compromissos. Então, deixa aí o antigo, óbvio que você tem que ter fé para enxergar com clareza, mas assim, sem negatividade, escorpião, o potencial dos seus talentos, tenha consciência, porque escorpião realmente está numa fase maravilhosa. E muito autoamora, escreve direct mail lá, para você ter consulta. Muito bem, então escorpião e ascendente escorpião. Sagitário, assim como leão, Sagitário está se perguntando, o que eu estou ganhando nesse caminho? Sagitário, Júpiter, seu regente, faz conjunção urano em touro. E o que acontece? Sagitário é rápido, fogo é muito rápido, e a Terra é devagar, e Júpiter, urano, está em touro, que é um signo lento, né? É tudo devagar, então as coisas demoram para você, Sagitário. Menos impulso, desacelera, Sagitário, mas mudanças vão acontecer para você. Pergunte-se, você está ganhando alguma coisa tendo nesse caminho? Seus superiores reconhecem os seus méritos? Se esse caminho está te realizando, ok, mas você não precisa do outro mais para te validar. É mais uma autoavaliação. Você tem mais capacidade do que os outros? Você, por acaso, é mais inteligente do que os outros? Então, talvez você seja um peixe enorme num lago pequeno. E se você for para um lago grande, está cheio de peixe grande, entendeu? Então, você terá desafios pessoais. Um novo lago, simbolicamente, é uma nova carreira, um novo emprego, um novo relacionamento, uma nova vizinhança, uma nova direção na vida. Então, você tem que ver quais são os seus talentos e habilidades que podem ser desenvolvidos para que você seja pró-ativo. Os últimos 11 meses ensinou tanto o seu lado forte quanto o seu lado fraco, Sagitário. E você tem que planejar e reter o que você aprendeu, Sagitário e Ascendente Sagitário. Então, você aprendeu sobre a sustentabilidade e autoconhecimento. Só você poderá escrever o script do seu novo caminho, Sagitário. Só você. Muito bem. Capricórnio ou Ascendente Capricórnio. Muito parecido com Escorpião. A gente sabe que Capricórnio gosta de planejar tudo, mas dessa vez, circunstâncias diferentes na sua vida estão alinhadas com você, mas num período que você não precisa fazer tanto esforço, que Capricórnio adora subir aquela montanha. Mas agora já passou as dificuldades do passado. E esse Marte em Peixe, Sestil, Júpiter, Urano em Touro, é muito bom para você. Então, o foco também é um foco interno. Você chegou num momento que você usa os seus talentos e capacidade, envolva-se em projetos e atividades que são prazerosas. Agora você pode usar a sua criatividade. Não precisa estar focado tanto no sucesso. Focar no seu prazer. O que te dá prazer? Esquece tanto o lado material, porque Capricórnio é pensar muito em dinheiro, né? Esquece. Se dê prazer. Outra coisa, Capricórnio, Ascendente Capricórnio, escute os seus amigos e os seus irmãos. Eles são a voz do universo pra você que é Capricórnio e Ascendente Capricórnio. Tá gostando da live? Que bom. É. É o suco de Marice Vogel aqui. E você terá respostas agora. Peraí. Então, escutar, irmãos e amigos, porque são a voz do universo. Aquário. Aquário, Ascendente Aquário. Essa conjunção, Júpiter, Urano e Toro, é muito importante pra quem é Aquário e Ascendente Aquário. Eu mesmo. O que que aconteceu com vocês em 2021? Júpiter tava em Aquário, quadrando Urano e Toro. Vocês esqueceram? Eu tive um câncer em 2021. Não é segredo. Eu sou Ascendente Aquário. Então, esse braço de ferro acabou. Júpiter agora com Urano está em união. Então, a sua vida ficou de cabeça pra baixo de 2021 pra cá. Mas agora você mudou. Você é outra pessoa. Eu acho que toda a frustração, todos os desafios que você teve, você segurou as suas estruturas da sua vida. Você não desistiu. E você enxergou o que é de verdade. E, talvez, no passado, você não tinha clareza. Aquário, Ascendente Aquário. Talvez você desejava uma coisa, mas sabe o quê? Não era bem isso que você desejava. Então, faça as pazes com a decisão que você fez desde 2021. Faz as pazes. Faz as pazes. Seja decisão familiar, decisão de propriedade, vendeu, comprou, mudou de residência. Você vai estar num momento mais estável. E as oportunidades vão acontecer pra quem é Aquário, Ascendente Aquário. Você pode ter um papel de ser o patriarca de alguém. Sabe aquele paizão? E você vai proteger uma pessoa. Você vai ajudar a pessoa. Você vai encaminhar certa pessoa. É um sentimento paternal que Aquário vai desenvolver e vai ser muito bom pra Aquário, viu? E Ascendente Aquário. Ser o provedor. Proteger alguém. Tá? Peixes. Peixes. Você tá triste, frustrado com as ações do seu parceiro, sócio, marido, namorado. Então, digamos que você tá num projeto junto com um sócio, um colega. Você tá todo excitado e o teu colega não enxerga, não vê valor desse projeto, não compartilha a tua visão. Peixes fica danado quando a pessoa não compartilha a visão dele. E veja, peixes vem além do dinheiro. Pode ser um amigo que não te compreende. O céu tá pedindo pra peixes, espera. E não tenha tanta raiva das pessoas. Marte tá em peixes, né? Então, Marte, peixes, ele não é agressivo, mas quando ele fica zangado, ele não alcança resultados positivos. Então, sabe o quê? Mantenha um espaço psicológico. Dá um tempo até, sei lá, você tá casado, tá meio assim com teu marido, vai dormir no outro quarto, dorme na sala uns dias, sabe? Deixa essa poeira abaixar. E assim, você não pode bater boca, peixes, porque você não vai se diminuir com as palavras cortantes. Porque quando o peixe fica zangado, começa a falar um monte de coisa que depois se arrepende. Não baixa o seu nível, peixes. Marte em peixes, pede pra você se emburar tua boca. Outros amigos, outros colegas vão te apoiar nesse projeto. Então, você quer saber quais essas pessoas que estão te apoiando nesse momento e a energia dessa gente. Então, essas pessoas que vieram furar tua bolha, não tem problema. Às vezes, peixes pode ser muito abstrato. Então, você tem que ser agora menos reativo e também escuta o que as pessoas estão falando. Mesmo que uma pessoa tá criticando você, peixes, incorpora a crítica. Fala, sabe que você tem razão? Porque aí você vai ter o apoio da pessoa que te criticou e do amigo que tá te apoiando. E aí, você incorporando essas duas energias, você vai ter o seu projeto adiante, peixes. Tá bom? Então, boa conjunção pra Júpiter, dia 20 de abril. Júpiter, aliás, se você nasceu 20 de abril, que tudo, né? Essa previsão é pra seis meses. E assim, vamos perdoar e vamos vibrar para... Eu acho que vai acontecer o perdão aí com a justiça. Eu acho, porque Júpiter rege também o perdão. Já nos Estados Unidos, já perdoaram as dívidas de faculdade. Por que não pode perdoar aí os presos políticos, né? Bom, amigos, vou deixar os contatos aí da nossa querida astróloga Marice Vogel na descrição. Peço que vocês deixem um like, que ajuda muito. Inscreva-se aqui neste canal. Compartilhe esse vídeo com um ou dois amigos. E até mais! E até mais!